Uma emoção no coração da gente, tão de repente começa a chegar Dali na frente, bandeira a senão, a vitória vai chegando, ele vai ganhar A honestidade faz a diferença, sua presença por onde passou E lá vou eu, lá vou, lá vou eu Copas pra governador São Paulo é Copas, governador São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é Copas, governador Brasileiro de São Paulo, quer você governador São Paulo é Copas, governador São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é Copas, governador Brasileiro de São Paulo, quer você governador E lá vem ele, correndo na frente A gente sente um brilho em cada olhar Ele é a gente, coração e mente Ele é tudo simplesmente onde se quer chegar Seu jeito livre como um pensamento E como o vento leva o bem do amor E lá vou eu, lá vou E lá vou eu Copas pra governador São Paulo é Copas, governador São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é Copas, governador Brasileiro de São Paulo, quer você governador São Paulo é Copas, governador São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é Copas, governador Brasileiro de São Paulo, quer você governador São Paulo, quer você governador São Paulo, quer você governador Brasileiro de São Paulo, quer você governador A CIDADE NO BRASIL